Estamos na cidade de Piancó, mais precisamente aqui ao lado do doutor Willem Teotônio. Doutor Willem, vamos falar um pouquinho sobre sua trajetória política, você é um ícone da política local, principalmente aqui no município vizinho de Santana dos Garrotes. Inclusive já colocou-se o nome na discussão do partido e do grupo, como pré-candidato ao cargo de vice-prefeito. Como você comete então, doutor Willem? Essa é a sua decisão, esse seu desejo de estar sempre buscando melhorias para essa terra e para essa gente. Olha, companheiro, eu nasci realmente de uma família política, eu Teotônio Neto, Zé Teotônio, primeiro aqui que era antes, era médico e ex-prefeito de Santana, e eu vim para continuar o seu trabalho, a sua história. Vim como médico, aliás, vim em 74 já como estudante, nem como médico foi, em 77 já terminei e vim como médico. E daí eu estou há 50 anos na região, com muito prazer, não é a província nem o lugar ideal de se ganhar dinheiro, mas o lugar ideal de conviver com lideranças, com amigos de todas as horas. A política, como a medicina, eles se casam, se imbricam, pelo preço, a gente se presta o seu favor, com o médico e o amigo me retribui muitas vezes, votando em você ou votando em quem você entende. E a vida é essa, é a mão e contra a mão da vida, a política é necessária, todo homem, todo ser humano é um político em potencial, e a gente não pode desprezar. Uns vivem na atividade dos mandatos e os outros, de lado dos mandatários, para conviver. Na militância. Na militância. Muito bem. Doutor Íra, nós sabemos que o município de, aqui de Santana dos Carrotes, é um município pequeno, é um município que precisa da parceria com as demais esferas, tanto com o governo do Estado, quanto com o governo federal. Caso eleito, juntamente com o candidato lá a prefeito, quais são, assim, as suas expectativas de relacionamento com esses parlamentares das outras esferas? Olha, eu gosto muito da oposição, sabe? Da oposição, a gente encontra menos vigarística, essa é a verdade, amigos do poder, que são amigos, são códigos do voto, são bactérias saprópicas que se alimentam nisso, e eu gosto muito da oposição. Então, votarei na aula do candidato a governador da oposição, senador de todas as asferas. Em Santana serei, mais uma vez, a oposição, indicando um companheiro, um amigo, Augusto Andres, um rapaz simples, foi gerador, muitas vezes, presidente de Câmara, e um amigo em contexto, então eu não tenho tempo, e a profissão hoje demanda muito, eu tomo muito meu tempo. Eu hoje não sou médico de Santana, nem de Pinacó, graças a Deus, eu sou do Vale do Pinacó, da Paraíba. Eu tenho cliente lá no Vale do Pinacó, de Princesa, toda a região. Então, eu vou apoiar um amigo que tem condições, tem caráter sério de administrar, homem íntegro, e vou colocar meu nome à vice para coadjuvar a força, unir forças e levar a vitória, se Deus quiser. Muito bem, doutor, então, aproveitando aqui o espaço do Portal Influença, qual a sua mensagem aí para esse povo maravilhoso, e essa população de Santana dos Carrosos é uma população gloriosa, guerreira e hospitaleira também. Então, de que forma o seu externo aí, a sua mensagem para um futuro ainda melhor, para esse povo maravilhoso? Olha, eu desejo a Santana, e como também Alpen, agora eu moro, é vivo, aqui nós somos né, esse serviço é nosso, é um hospitalzinho de 40 leitos, e é um hospital geral, que serve de apoio ao Pinacó, a Santana e toda a região. E eu digo a Santana que estarei sempre, vim para ficar. Quem veio há 50 anos passados, não veio para brincar, não veio a passeio. Eu vim para ficar, continuar trabalhando com Santana, e todos os dias, estando lá, tanto que o meu povo, o povo se segue em Santana, eu estou falando nada mais, nada menos que a obrigação de ir com ele, vamos viver.